Você pode até não gostar, mas... É isso aí, papo reto com Cláudio Silva. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você que é fã das programações da Cláudio Silva TV, tá sempre aqui com a gente pra bater aquele papo maroto, falando de tudo que envolve não apenas o nosso futebol, mas assuntos que a gente acha que seja relevante trazer a nossa opinião pra trocar uma ideia com você e falar de uma forma um tanto diferente por aqui. Não é você que já tá acostumado a nos acompanhar neste quadro em especial. Hoje o assunto é bem legal, a gente vai falar um pouco sobre a seleção brasileira. Na verdade, não sobre a seleção brasileira especificamente, e sim sobre a CBF, sobre o futebol brasileiro em um todo, a que pé anda, como anda. Quem é o culpado? É o Neymar? Será que o Neymar é o culpado de toda essa bagunça que acontece na nossa seleção? Porque é válido lembrar que o Brasil foi eliminado hoje. O Brasil foi eliminado neste sábado, ontem, né? Neste sábado pela equipe da Argentina, por 1x0. O Brasil precisava de apenas um empate pra garantir vaga nas Olimpíadas, e acabou sendo derrotado, tomando um golzinho no final ali de cabeça, com aquela zaga que é a cara do técnico. Mas o técnico é o culpado? Seleção brasileira principal, sexto lugar na tabela de classificação, nas eliminatórias pra Copa do Mundo, na eliminatória sul-americana, tá? É importante que isso fique bem claro, né? Tem Venezuela, Equador, Paraguai, Uruguai, Seleções que, pra um cenário mundial, são praticamente insignificantes, porque não chegam em absolutamente nada. O Brasil é o sexto, tá? Seleção brasileira principal. A seleção feminina foi eliminada na Copa do Mundo na primeira fase, a pior performance da sua história. Tendo ali uma treinadora que... Vamos falar sobre isso aqui também. Sub-20 foi eliminado pela seleção de Israel. Onde tá o problema? Quem é o principal responsável por tudo isso? Bom, eu não vou citar nem o nome, mas o presidente da CBF que tava... que foi afastado das suas funções pela entidade maior do futebol, que é a FIFA, mas foi reposto no seu cargo pelo nosso Supremo. Eu vou te contar um negócio, hein? Tem coisas que precisam ser reveladas, tem coisas que precisam ser colocadas na mesa pra que seja refutada. Porque tá quase que inacreditável a realidade da seleção brasileira. É o pior ano. Como disse o Galvão Bueno, é o pior ano da história da seleção brasileira. E você que acompanha aqui na Cláudio Silva, você sabe que o Cláudio Silva é um grande fã da seleção brasileira. Eu gosto muito da seleção brasileira, eu acho que ela... Eu tenho uma ligação muito grande com a seleção brasileira, né? Torço pra seleção brasileira, independente de campeonato, de amistoso, de quem tá vestindo a camisa, mas a corrupção que tomou conta da CBF desde a década... Do final da década de 90, fez com que a gente ficasse meio que receoso. Eu ainda torço pela seleção. Eu sei que muitos de vocês não, e vocês vão deixar aqui nos comentários que eu sei. Mas quem é o culpado por tudo isso? Bom, a seleção feminina, ela foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Foi a pior performance já registrada da história da seleção brasileira feminina, desde quando foi criada. O Brasil tinha, sob seu comando, uma treinadora estrangeira que ela sequer fez questão de soltar, de verbalizar uma palavra em português durante todo o tempo em que esteve à frente da seleção brasileira. Ela simplesmente descaracterizou uma seleção que já era fraca, porque o futebol feminino é muito fraco. Infelizmente, isso é uma grande realidade. É só você analisar pelos clubes brasileiros, os grandes clubes que são obrigados. Tudo que você é obrigado a fazer, meu compadre, você vai fazer de forma horrorosa. É simples. Se você não faz por prazer, simplesmente não vai funcionar, porque você é obrigado. E fazer obrigado é ruim. É muito ruim. Tudo que se faz obrigado, obrigatoriamente, não vai dar certo. E foi isso que aconteceu com os clubes brasileiros. E pode olhar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, temos o Atlético Mineiro, que tem um time feminino, que as meninas tiveram que escrever uma carta anônima pra poder soltar na mídia, pra que elas pudessem ter o básico pra o sustento do seu próprio trabalho. A maioria, e a grande maioria, dos clubes brasileiros que tem o futebol feminino, ele tem por obrigação e fica escanteado. O Cruzeiro é uma equipe que tá trabalhando ali o futebol feminino de uma forma um tanto diferente. Mas ainda assim, tá muito aquém do que deve ser. O futebol feminino no Brasil, ele é largado. Ele não tem audiência, ele não tem patrocínios, ele não tem visibilidade e ele não tem técnica. Ele é muito ruim. É muito fraco o futebol brasileiro, infelizmente, feminino. Muito fraco mesmo. Tem que melhorar demais. Busca aí quais os clubes que tem a categoria de base implantada na instituição quando se trata do futebol feminino. Então, uma treinadora estrangeira que não proferia nenhuma palavra em português. A culpa é dela? Não. A culpa é de quem trouxe ela. A culpa é de quem trouxe ela. Ela vinha de ótimas campanhas pra Europa fora, mas ela não pediu pra ser chamada pra trabalhar no Brasil. Faltou qualidade? Também. mas faltou um pouco de... Um pouco não. Faltou muita entrega, determinação por parte dos gerentes. Daqueles que são os diretores da CBF. Quase todos, se não todos, corruptos. Sub-20. Seleção sub-20 do Brasil. Eliminado no sub... no... no... pra o sub-20 da seleção de Israel. É uma outra vergonha, é um outro vexame que não tem tamanho. Porque Israel não tem importância nenhuma no âmbito esportivo, em especial no que se diz respeito ao futebol. E a seleção brasileira, com uma geração ridícula, conseguiu ser eliminada pelo Israel no Mundial Sub-20. A seleção principal. É uma piada a seleção principal. Na verdade, a piada é a direção da CBF. A culpa toda passa pela seleção, pela direção da CBF. Porque são eles que são incumbidos de fechar os contratos e tem um contrato amarrado com a Nike que obriga os treinadores a escalar pelo menos oito jogadores pertencentes a essa gremiação. Que são patrocinados pela Nike. Isso é simplesmente um tapa na cara do brasileiro. O brasileiro que gosta do futebol ele é obrigado a ver jogadores que estão lá que não tem capacidade nenhuma. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira, automaticamente, poxa, eu particularmente pensei o Tite é um camarada extremamente sério. Ele não vai se curvar a essa corrupção descarada da seleção brasileira. Não. O Tite fez a mesma coisa. São oito jogadores da Nike que tem que jogar. São oito ou sete jogadores de empresários que pagam pra estar lá. E eu posso falar isso com muita propriedade. Eu entrevistei o Ceará. O Ceará em 2010, se não me falha a memória, estava jogando no PSG da Holanda. No PSG, Paris Saint-Germain da França. Ele e o Nenê. Ambos estavam jogando muita bola. Eu entrevistei o Ceará. Eu tenho a entrevista guardada caso haja necessidade de alguém querer me processar. Embora, vai me processar pra quê? Nem dinheiro eu tenho. Meu canal é minúsculo ainda. Então, né? Faz nem sentido. O Ceará me falou. O Ceará me falou que ele mesmo jogando, porque eu questionei ele porque ele não foi pra aquela Copa, a bola que ele estava jogando lá no Paris. Ele falou que o empresário dele recebeu a ligação. E pediram ele, o empresário dele, 600 mil reais pra que o Ceará fosse convocado pra jogar na Seleção Brasileira. o treinador tem direito a convocar, me parece que, 11 jogadores apenas. Gente, eu tenho como comprovar tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui. Tá? É uma corrupção descarada que permeia os corredores da Confederação Brasileira de Futebol. Infelizmente, tá? Infelizmente, o brasileiro. O Brasil tá em sexto lugar em uma eliminatória fraquíssima. Onde classificam sete. Gente, classificam sete. Tem 12 times. O Brasil tá correndo a gente ficar fora. Ah, a culpa é do Fernando Diniz. Não, a culpa é do Fernando Diniz, não. Ah, então a culpa é do Neymar. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. O Neymar é o último dos culpados. Ah, mas ele não é mais jogador de futebol profissional. Ele é sim, gente. Ou então é você. Ou então sou eu. Eu sei que eu não sou. Ele é jogador profissional, sim. Ele tem contrato. Ele tá machucado, tá lesionado. Ah, ele é um popstar. Não, isso ainda é problema meu. O que ele faz fora da vida? Olha, pra vocês terem uma ideia. O Ronaldinho Gaúcho ajudou a ganhar uma Copa do Mundo pra nossa seleção. E, poxa, isso tampa muita coisa que aconteceu na carreira do Ronaldinho Gaúcho quando se comparado ao Neymar. Porque o Neymar não ganhou. Não é? Ah, o Neymar não quer mais jogar futebol. O Ronaldinho Gaúcho também não quis mais. O Ronaldinho jogou bola três anos na carreira dele. Três anos durante a carreira toda. O Ronaldinho Gaúcho jogou bola. E você não vê essa urubuzada em cima do Ronaldinho Gaúcho pelo fato de ele ter ganhado uma Copa do Mundo. E por ter sido o melhor do Mundo também. Só que, infelizmente, o Neymar jogou na época do Messi e do Cristiano Ronaldo. E que, mesmo ele sendo, porque foi, na minha avaliação, dois anos, o melhor jogador do planeta, merecido, merecidamente, ele mereceu ser o melhor jogador do planeta. e ele não foi, foi preterido pelo Cristiano Ronaldo e pelo Messi. Um ano pra cada um. Mesmo eles tendo praticado o futebol abaixo. Ok, isso aí não vem nem ao caso, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho foi campeão em 2002. Então, isso acoberta o Ronaldinho Gaúcho ter largado o futebol como o Neymar praticamente já largou também. Só que ninguém falava nada com o Ronaldinho Gaúcho porque ele ganhou o melhor do mundo e também foi campeão mundial. A culpa toda cai nas costas dele de uma seleção cheia de cara ruim e que o treinador é obrigado a contratar. Eu acho que a gente deveria ser, a convocar, né? A gente deveria pensar um pouquinho mais nessas coisas dos bastidores da seleção pra gente ver que o problema passa do Neymar. Ele transcede o Neymar. Seleção feminina a culpa não é dele. Sub-20 a seleção a seleção sub-20 a culpa também não é dele. Nas eliminatórias da Copa com a principal olha pra vocês verem foi anunciado pela CBF que o Carlo Antielotti treinador do Real Madrid seria o técnico da seleção brasileira. Cadê o Antielotti? Renovou com o Real Madrid por mais duas ou três temporadas. Aí começaram a ventilar o nome do português Mourinho. Cadê o Mourinho? Cadê o Mourinho? Não, no começo pra iludir todo brasileiro começaram a falar do Pepe Guardiola. Só que quando esses camaradas estrangeiros que são acostumados a liderar de fato o projeto porque o técnico brasileiro ele aceita qualquer merda, né? Os estrangeiros não eles são eles são acostumados a liderar os projetos que eles estão envolvidos. Quando os caras ficam sabendo que na seleção brasileira eles não tem direito de convocar você acha que eles vão vir? eles não vão vir. Simples. Eles não têm a liberdade de trabalhar porque o Brasil a seleção brasileira é refém da Nike. Fez um contrato parece que vitalício porque não acaba mais. Desde os últimos anos da década de 1990 esse contrato foi amarrado. E daí então o Brasil nunca mais ganhou uma Copa a partir de 2002, né? Com exceção de 2002 nunca mais ganhou uma Copa muito em função da do sistema mercadológico que envolve a seleção brasileira porque os jogadores vão pra ali pra serem promovidos. Você pode gostar mas uma realidade é um fato o goleiro da seleção brasileira o Alisson aquilo não tem condição de ser goleiro da seleção brasileira não, gente. Mas ele é é patrocinado pela Nike pode observar quando ele começou pra seleção foi pra Copa do Mundo foi goleiro mais bem vendido da história do futebol só que toda bola que chuta no gol daquele cara quando ele é o goleiro entra a bola vai no gol é gol quando a defesa joga firme e a bola não chega ele não toma gol mas pode observar as eliminações da seleção brasileira com o Alisson no gol passou o campeonato praticamente todo sem levar um chute no gol a primeira bola que vai no gol o Brasil é eliminado porque o Alisson não consegue chegar o goleiro do Manchester City não esse é bom de verdade este aí é bom de verdade e agora tá lá como titular levar o Fernando Diniz sabendo que a proposta de jogo do Fernando Diniz é um negócio sofrível demora pra pegar quando pega fica praticamente imbatível como é o Fluminense como foi na temporada passada não tem tempo pra trabalhar porque precisa de tempo pra aquela formação dar certo pra os jogadores entenderem compreenderem a linha de trabalho mandou embora e agora chegou o pobre coitado do Olival Júnior realizando o sonho de se aparecer pra todo mundo futebolístico e ok todo mundo sabe que não vai ganhar mais uma Copa do Mundo infelizmente infelizmente isso não é culpa dos jogadores porque qualidade tem principalmente na linha de frente tem muita qualidade meio campo também não tem a laterais seleção brasileira não tem laterais e não tem zaga tem goleiro meio campo e ataque isso tem lateral e zaga não tem mesmo sendo selecionáveis da Nike enfim pra coroar a miséria toda a pré-olímpica acabou sendo eliminada nas semifinais pra seleção da Argentina por placar de 1x0 aí nós temos a linha de frente de respeito tá e não deram conta do recado tem alguma coisa muito errada dentro da seleção o técnico é o Ramon Menezes gente aquilo é uma lástima a culpa é dele? não a culpa é de quem coloca aqui esses tipos pra dirigir a seleção Maurício John Kennedy Hendrick Gabriel Peck Guilherme Biro gente eu só trouxe aqui 5 nomes Maurício joga no Inter um grande meio campista passou pelo Cruzeiro John Kennedy matador do Fluminense Libertadores agora já não tá mais no Fluminense Hendrick jogador do Real Madrid que atua pelo Palmeiras um monstro camarada que seguramente vai jogar Copas do Mundo vestindo a camisa do Brasil seguramente Gabriel Peck um ótimo jogador um garoto jogou apareceu no Vasco agora tá jogando na MLS Guilherme Biro um garoto também que veste a camisa do Corinthians excelente jogador são jogadores que dispõem de uma qualidade técnica muito grande mas passa a ser duvidosa porque todo grande craque independente do time que ele tá é lógico que o time tem que ter organização e o Brasil não tinha mas ele tem que sobressair de alguma forma seleção brasileira infelizmente todas as modalidades masculino feminino 23 20 17 vergonha vergonha e tem nomes interessantes mas infelizmente o que acontece em campo seja em clubes de futebol ou em seleções é reflexo do que está fora de campo uma roubalheira na CBF um bando de corruptos um bando de camaradas de caráter extremamente duvidoso a começar pelo presidente da gremiação que quando entrou lá o discurso era fantástico mas a realidade é exatamente essa que nós estamos vendo hoje você pode até não gostar de alguma coisa que foi dita aqui mas uma coisa é fato meu compadre aqui o papo é reto o papo é reto Legenda Adriana Zanotto